E aí galera, beleza? Me chamo professor Mazola do grupo Força das Raças, de Carpeira aqui de Salvador, né? Hoje eu vou estar passando pra vocês a barra da armada do outro, a barra. Né? Pra essa galera que se inscreva no canal, né? Se inscreva no seu joinha. Se muita delano não conhece. Geralmente a pessoa se atrapalha como se fosse uma bichada. Né? Tem essa passada. Mas é na armada de coxa. De novo. Você puxa. Geralmente eu faço com a esquerda. Você faz a armada de coxa aqui. E essa aqui é direita, a parte por cima da esquerda. Valeu? Mais uma vez. Passando. Aí vem. De novo. Aí pro outro lado. Aí já é. Vem aqui. E passa. Ó. De novo. Joga pra cima. Você vem aqui. Passa. No. No. Ó. Vai o ponto pra cima. Então. Você passa. Se você é esquerda. Se você é direita. Você passa. Ó. Essa vai. Essa passa pra cima. Ó. Então. Então. Essa cara. Essa é a sua também. Que eu vou aí. Que eu tô aqui no meu espaço. De gravação. Né? Aqui no espaço virtual. Na cidade de baixo. Então. Depois que ela ficar pronto. Aí você. Acabra o arrancado mais. Com mais vontade. E vai. Né? Peço a galera que se inscreva no canal aí. Deixe aquele joinha. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.